E aí! E aí! Nossa, que droga é essa? Vai lá! Nossa, você parece uma garça voando! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Nossa, que droga é essa? Vai lá! Nossa, você parece uma garça voando! Vai, Vitor! Vai, Vitor! Põe a mão aí, 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 Vitor! Faz isso aqui, ó! Põe a mão de lá! Eu vou tirar a mão? Você vê que... Vou bater com essa perna! Ah, vou tirar isso, então! Vou tentar passar para o segundo da sala! Daniel! É! 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 Ô, Vitor! Tá aqui? Põe a mão! É! 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 É!